Vasco e Londrina jogaram ontem à noite em São Januário, mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro que tá chegando ao final. E a partida terminou empatada. O Londrina Esporte Clube teve mais posse de bola, gente. Teve muitas oportunidades como esta aí, por exemplo, mas quem abriu o placar mesmo foi o Vasco da Gama. Vocês viram aí que nesse lance deu pra perceber ali que tava chovendo lá em São Januário, né? Em algumas poças d'água no campo de São Januário. O jogador do Vasco, inclusive o goleiro, jogou ali com uma proteção no rosto porque ele tava machucado. O Vasco também perdeu muitas oportunidades no primeiro tempo, né? O Vasco deu mais chutes a gol, não estava impedido esse lance. O Vasco deu mais chutes a gol do que o Londrina. Mas, olha aí, ó. Aí foi o erro do goleiro e o gol do Andrei. É o Andrei do Santos que marcou, aproveitou, né? Ele tava na hora certa e no lugar certo. Ai, goleirão! Que coisa, hein, gente? Aí ficou fácil, hein, meu André? Olha aí, ó. O goleiro do Londrina ainda fez boas defesas. O Londrina resistiu bem, gente. Foi um ótimo resultado. E aí o lance do gol do Londrina. Bola tocada. Ela vai sobrar pro Caprini, que toca no cantinho esquerdo ali do goleiro. Olha só que lance. Aí uma disputa de bola. O zagueirão do Vasco chegou arrancando com tudo, mas não conseguiu tirar o mais importante, que é a bola, né? Olha só. O jogador do Londrina fez ali o calço, que a gente chama, e a bola sobrou pro Caprini, que mandou no canto. O Vasco ainda teve outras oportunidades, mas a partida terminou assim. Um para o Vasco da Gama, um para o Londrina. Era um confronto direto, e agora o Londrina tem 46 pontos, o Vasco tem 49. Ah, Fernando, o Londrina tem chance? Tem. O Vasco pode tropeçar? Pode. Então, tudo ainda pode acontecer.